Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Aliados e você está no canal 100% Xbox. Hoje galera eu quero compartilhar com vocês uma dica que eu peguei num canal desconhecido, um canal que eu não conhecia antes, não tinha visto, pesquisando sobre o problema eu acabei descobrindo esse canal e eu vou deixar o link do vídeo desse canal que me ajudou aí na descrição para vocês. O vídeo me ajudou e eu quero repassar para vocês também essa ajuda, tá? Eu quero que vocês aprendam aí também a resolver um problema que está acontecendo no Xbox 360. Aconteceu comigo, pode ser que essa seja a solução para vocês também, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu tentei entrar no meu Xbox 360 e apareceu essa mensagem de erro que vocês estão vendo aí na tela. Então o que eu fiz, eu fui lá e formatei o cache, eu mexi de várias formas diferentes no videogame para tentar resolver e não deu certo. Então eu deletei a minha conta e tentei baixar novamente achando que era um problema no console. Quando eu fui ver o problema era online, era na Microsoft e no Xbox e o erro continuou persistindo e eu não conseguia baixar a minha conta. Então o que eu fiz para resolver esse problema e por que esse problema aconteceu? Galera, é muito simples, né? Conforme o rapaz do canal lá explicou, é bem simples. Pessoal, há um tempo atrás nós assinamos aí o Game Pass Ultimate por R$ 5,00. Tá vendo? Eu mesmo assinei, certo? E o que eu fiz imediatamente após a assinatura, eu tirei aí, né? Eu removi a cobrança recorrente porque eu não queria pagar R$ 134,99 a cada três meses. É uma pancada para pagar de uma vez. Então eu fui lá e alterei e removi a cobrança recorrente. Com isso, galera, está dando uma falha no sistema da Microsoft e ela não está permitindo que quem esteja com a cobrança recorrente removida consiga acesso ao Xbox 360 com sua Gamer Tag. Então, eu vou passar para vocês agora o esquema para vocês reativarem a cobrança recorrente e resolver o problema. Se você já sabe como fazer isso, como reativar e não quer continuar no vídeo, tudo bem, só não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, né? E se puder entrar no link aí que está nos comentários que eu fixei com o canal da pessoa que passou a dica para a gente, eu agradeço se você ir lá e der um like no vídeo para ajudar quem ajudou a gente, beleza, pessoal? Mas você que não sabe como resolver esse problema, como que eu vou mexer agora para reativar a cobrança recorrente? Galera, é muito simples, eu já vou mostrar para vocês. Antes, eu vou mostrar para vocês que depois que eu reativei a cobrança recorrente, observem pela imagem de fundo aí que deu tudo certo. Eu consegui, né? Nessa imagem eu estou conseguindo baixar a minha Gamer Tag de volta no meu Xbox 360 e vou conseguir jogar normalmente. Já testei aqui, está tudo funcionando perfeitamente, já entrei na minha conta no Xbox 360 e estou aliviado, beleza? O que eu sugiro a vocês é o seguinte, você vai ativar a cobrança recorrente, depois você vai lá para frente, né? Quando faltar poucos dias, você já cancela a assinatura. Ah, vai faltar um dia para eles fazerem essa cobrança. Dois dias para fazer essa cobrança, já cancela a assinatura, tá? Cancela a assinatura, cancela a renovação automática e fica livre do problema para você poder jogar no seu Xbox 360 normalmente, beleza? Então, vamos lá para a dica aí de como você vai ativar a cobrança recorrente. Vamos lá. Se no seu caso foi como o meu, né? Onde eu desativei a cobrança recorrente e aconteceu esse problema de você entrar no Xbox 360 com a sua conta, você simplesmente vai fazer o passo a seguir, ok? Bom, eu vou deixar para vocês um link aí na descrição. Esse link vai trazer vocês para essa página aqui. Vocês não se esqueçam de logar com a Gamertag, né? Com o e-mail e a senha da Gamertag que você usa no seu Xbox 360, no seu Xbox One, certo? E vai estar então com essa tela aqui. Vocês vão reativar a cobrança recorrente clicando aqui, ó. Certo? Ao clicarmos aqui, eles vão direcionar a gente para alguns planos que a gente vai poder estar assinando automaticamente depois que a nossa assinatura de R$5 expirar, certo? Que é aqui a cada três meses R$134 e assim sucessivamente. Nós vamos então simplesmente confirmar que o valor é esse aqui, ó. Que já está pré-marcado por eles aí. E nós vamos apertar aqui em confirmar. Fazendo isso, você está reativando essa cobrança recorrente. E quando estiver bem próximo ali de acabar, né? Faltando apenas alguns dias, vocês podem simplesmente entrar novamente aqui e cancelar a assinatura e poderem usar novamente o seu Xbox 360 normalmente, beleza? Não há cobrança hoje. Sua primeira cobrança recorrente será daqui a três meses, beleza, galera? Então, esse é o procedimento para que você reative a cobrança recorrente. Terminando esse procedimento, volta lá no Xbox 360 e faça o teste, beleza? Se der certo, é só correr para o abraço, galera. E assim eu me despeço de vocês, né? Espero tê-los ajudado e peço que compartilhe com aquele amigo que está tendo o mesmo problema. Galera, repito, não quer dizer que essa seja a solução para todo mundo. Resolveu o meu problema. Pode ser que resolva o seu também. E eu estou aqui tentando ajudar, beleza? Falou, galera. Um grande abraço a todos vocês aí. 100% Xbox aqui. Valeu e falou! Tchau!